Oi gente, deixa eu consertar vocês aqui. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo, tudo bem com vocês. Olha minha espinha, não me falem. O vídeo de hoje, gente, é comendo macau. Olha que prato lindo. Macau com queijo, batata assada, linguiça assada. Eu espero que vocês gostem. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe o seu like, que isso é muito importante pra mim. E aí, também quero pedir vocês desculpa. Olha os cachorros. Pela ausência minha. Cenuarinha assada também. A minha ausência, gente, eu não queria dar ausência, mas... Eu tô mais focada na academia. E minha alimentação mudou um pouco. E pra falar academia, eu nem sabia que eu tinha inscrito aqui na minha cidade, gente. Vocês acreditam que uma inscrita me reconheceu? Eu queria até mandar um beijo pra ela. É a Lilia. Gente, isso nunca me aconteceu na vida, sabe? De alguém me reconhecer. Como é a minha primeira vez? Eu fiquei toda sem graça. Então, um grande beijo, Lilia. Deus te abençoe. E muito obrigado pelo carinho. Eu me senti muito importante. Vocês gostam de barranas da comida? Eu gosto. Pois Greg, eu diseases. E muito engraçada. Eu gosto de barras. Eu esqueci minha rata Ai gente Eu tô focada Na academia A minha alimentação tá bem regrada Então eu tive que diminuir aqui Sabe Então adianta trazer comida saudável Porque não tem que ter sorte A minha minha alimentação É muito bom E o mesmo Eu vou fazer a minha minha alimentação Eu adianto Eu acho melhor É muito bom! É muito bom. Tchau, tchau. É muito bom. Então, meus amores Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Seu comentário Se inscreva Se não ainda não é inscrito E compartilha pra gente ganhar visualização Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Desculpa pelos barulhos também Tchau